Vamos com o começo da prova, temos aí a liderança do Jason da Silva Santos com a número 109, é quem está na frente. Atrás dele vem o atleta de número 229, é o Samuel da Silva Araújo. Agora temos o Alto Belly entre a linha, que está ali na quinta colocação, meio que cozinhando o galo. Botando o ritmo dele, né? Vai fazer uma galinhada agora, meu amigo, você me despertou aqui uma vontade que você não tem ideia. Uma galinhadazinha agora, nossa senhora. Vai tomando vantagem o Alto Belly, vai fazendo as ultrapassagens, está por ali com a camisa número 688, a camisa do Pinheiros para o Alto Belly. Terceira posição para ele no momento. Vamos conferindo esse momento da prova. O Alto Belly já toma a segunda posição, já vai na caçada em busca do Gleison, que também é um dos atletas que tem tempo abaixo dos 9 minutos. Tem 8,48,08 na carreira e 8,56,34 na temporada. Aí a gente vê o Alto Belly atrás do Gleison, já se aproximando. Temos a chegada do Wallace Evangelista também com a 806, ele que tem 8,45,77 na temporada. É uma prova bem parelha ali, né? Todo mundo junto. Uma prova na qual o primeiro pelotão está muito próximo. Vem bem na prova o Gleison e o Alto Belly tirando distância. Estamos chegando a mais um dos obstáculos secos. O Alto Belly já vai abrindo para a direita para buscar essa ultrapassagem. Já vem tomando a liderança o Alto Belly. Toma a liderança do Gleison por ali o Alto Belly da Silva. Faz uma transposição de obstáculo muito limpa. E vai-se embora na liderança, vem junto com ele o Wallace Caldas. Não pode deixar abrir, né? Transpõe mais um obstáculo. Já temos a ultrapassagem por ali do Vinícius para cima do Gleison. Lembrando que a final é por tempo. Nós já tivemos a primeira bateria, tivemos já o tempo marcado. Já escaparam um pouquinho do pelotão. Já dão aquela desgarrada do pelotão principal. Tivemos na primeira bateria o tempo do Michael Gabriel, do Michael Gabriel por ali. Enquanto nós vamos conferindo essa segunda bateria para entender os tempos. Caiu por ali um dos atletas. Foi o Jennifer. Foi o Jennifer quem tropeçou por ali. Estava bem na prova, estava em quinto ali. Vinha bem ali com o número 814. O Jennifer ali é torcer para que nada de mais tenha acontecido. Não conseguiu transpor o obstáculo. Segue avançando o Altobelli Santos da Silva. Muito junto com ele, o Wallace Caldas não deixa o líder desgarrar. É que é uma prova muito difícil mesmo. E aí a gente vê. O retardatário, o atleta com a camisa 229. O Samuel da Silva Araújo. Já tem uma desgarrada ali. Ele faz o que quer, né? Ele domina a prova há muito tempo. E sobe bem o ritmo. Sobe bem o ritmo Altobelli. Como você falou, Nelson, vem de maratonas. A gente sabe que é uma mudança muito intensa de ritmo. De uma maratona 42 km para 3 km. Deve estar um pouquinho mais lento, mas não. Vem bem na prova Altobelli. E parece que temos ultrapassagem por ali. Ultrapassagem. Temos ultrapassagem. O Gleison vai subindo o ritmo. Toma a segunda posição do Wallace Evangelista. Vamos para a última volta. Momento importante. Vai dando o último gás por ali o Gleison. Entrando-se aproximado Altobelli. Que também dá o gás. Também aumenta o ritmo. Vem para a volta final o Altobelli Santos da Silva. E ali também você não pode desistir. Não é porque o da frente está abrindo que você vai desistir. Porque pode acontecer alguma coisa com ele. Pode escorregar. Não vai acontecer. Não vai, mano. Tropeça num obstáculo. Mas é uma coisa que você tem que lutar até o final. Não pode desistir. Mas ele está sobrando demais, né? Vem muito bem o Altobelli. Os sinos ainda sendo tocados para os atletas mais de trás do pelotão. Ele vai fazendo a última curva. Último obstáculo. Passa pelo obstáculo molhado Altobelli. Para finalizar a curva e entrar na reta de chegada. Para garantir a vitória. O Altobelli Santos da Silva. Vai fazer os seus pontinhos para o clube. Passa pelo último obstáculo. Vem para a linha de chegada. Já solta o dedinho. Joga beijinho. Está feliz. E é vitória de Altobelli Santos da Silva. 8,48,59. É campeão do Troféu Brasil de Atletismo Altobelli Santos da Silva, Nelson. Muito bom. E ainda mete uma fleca. Mete uma flexão, né? Muito contente, né? Uma prova fantástica. Do jeito que eu esperava correr. Fiz minha estratégia e deu certo. Só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo que ele veio para mim proporcionando. Muito bom. Muito bom.